Se na hora eu não tivesse desmaiado, quando eu vi meu filho encarnado... Ela desmaiou no dia da questão? Eu enganei. Ainda hoje estou com esse dedo preto e negrito de uma topada que levei. Se eu tivesse um facão naquela hora, eu tinha cortado a cabeça daquele cara. Eu tinha gastado... Pelo amor de Deus, diga isso não. Sério? Digo, sério. Sim, cadê a mulher do LGBT, hein? Estou aqui, ó. Eu fiquei famosa. Como é que é? Famosa do LGBT. É a senhora que conhece o LGBT, eu fiquei tentando descobrir. O LGBT, eu ainda dei mais o LGBT, menino. Eu botei o contrário. Eu só estava querendo usar para botar feijão, que ali é um lugar fechado. Por quê? Se não tivesse um portão para a gente fechar... A dona Bibi reclamou que ela quer botar o feijão dela lá. Mas não pode. Ela já sabe. Eu não quero. Vamos dar continuidade, se Deus quiser. Se inscreva no canal. Acredita, se inscreva. Agradeço! Muito bem, nós estamos aqui em Sítio São Bento, Passagem, município de Passagem, no Rio Grande do Norte. Olha, estamos recebendo um turbilhão de reclamações concernente a uma quadra de esporte que foi fechada. Por que que essa quadra foi fechada? É uma espécie... Seria uma espécie de perseguição política? O que que está por trás de tudo isso? Por que que as crianças não podem brincar nessa quadra? Recebi muitos vídeos por meio de redes sociais, muitas reclamações. O prefeito estaria perseguindo alguém? E o que que está por trás de tudo isso? Então nós vamos conversar com a população aqui do Sítio São Bento, mas vamos em busca também de uma resposta da Prefeitura de Passagem. Fiquem ligados no canal Nordeste TV. Se inscreva, deixa o like. É muito importante que você esteja seguindo este canal, mas que também você se inscreva no canal. Tem muita gente assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo. Então eu preciso da sua força. Como diz o slogan da TV Lagos, a parceira do Rio de Janeiro, nada além da verdade. Vamos ouvir ambos os lados. Canal Nordeste TV. Boa tarde, gente. E aí? Bem, essa é a quadra, né? Está fechada ou está? Não, abriu. O cabo abriu. O cabo abriu? Abriu. Abriu aí para mim, abriu. Abriu abrindo. Bem, essa é a quadra da polêmica. Não tem cobertura, né? Não sei como é que a turma consegue brincar, jogar aqui durante o dia com o calor escaldante do nosso Nordeste. Mas enfim, a garotada gosta, né? Arranca, faz calo no pé, se machuca, mas é coisa de criança mesmo. Então o esporte é muito importante na vida da criançada. Mas infelizmente esses dias a quadra estava fechada. O que está por trás de tudo isso? Vamos tentar conversar com o nosso povo. O que está acontecendo? Começa o nome. É Ivanete Mídia da Silva. O que está acontecendo, Ivanete? O que está acontecendo é que essa quadra nunca foi trancada. Muitos anos que eu moro aqui. Então eu tenho 78 anos. Nunca vi ela trancada. Quando é agora, tem essa horror de criança. Há os crianças aí, tudo correndo pela pista, o homem trancou a piscada. Eu tinha três sacos de feijão para botar no sol. Quando o empregado daqui, que abre aqui, viu que eu ia botar o feijão aqui, veio e trancou de cadeado. Então eu seitei o feijão aí, olha. A senhora queria botar seu feijãozinho aqui para secar? Eu seco aqui. Na quadra. É, na quadra. Para botar no tambor. Aí veio o homem trancar. Eu pego e chamo o meu menino. Cadê? Aquele dali. Eu digo, meu filho, vai lá na casa de Antônio. Você que é jogador, fica aqui do meu lado aqui. Você que é jogador, está com a bola aí. Aí eu sei que ele disse assim, eu vou, vó. Pegou a moto e foi. Quando chegou lá, eu disse, diga a ela que não tem raio de mim não, que ele é muito acanaiado, sabe? Você é basquete, você é basquete. Aí ele disse assim, diga a ela que a corda está trancada, ela nem entra e nem sai. Desse jeito? Desse jeito ele disse. Então ele falou assim também um dia, ele falou para mim assim, que aqui quem manda sou eu, o que eu fizer aqui está feito. Quem disse isso? O que manda aqui, o que... Vigia. Vigia. Eu só queria secar o feijãozinho aqui. O meu feijão lá está, ainda vou secar, agora está aberto, eu vou secar mesmo para poder botar no tambor. E se chover? Se chover, eu... Corre e tira, né? Eu tiro ele e boto para dentro, boto para dentro. Então, vou falar com o jogador agora aqui. Esse jogador que joga aqui, o que é o seu nome? Isaac Gabriel. Isaac Gabriel, ele estava fechado esses dias a quadra? Estava o tempo todo, a pessoa quer jogar, a pessoa não pode. É? A pessoa vai lá, dia, Antônio, a pessoa quer jogar na quadra. Aí de não, a pessoa, você não pode não. E abriram hoje agora, foi? É. O que houve que abriram agora? Eu que não sei. Mas você agora está preparado, tem outro jogador aqui, como é o seu nome? John Lennon. John Lennon? Ah, o menino é famoso mesmo. Agora a bola já está aí para você jogar uma bolinha, né? É. Daqui a pouco a gente vai ver esses meninos, John Lennon e... Isaac. Isaac, ó. Dois artistas vão jogar a bola. Tem um de basquete aqui. Fala aí, você é de basquete? Onde é o senhor de Lima, Alves? Natal? Natal. Bem, de qualquer forma, o pessoal está reclamando aí e tal, porque essa quadra estava fechada. Eu recebi uma nota, mas eu vou procurar o secretário de esporte, né? Secretário de esporte. Daqui da nossa cidade de passagem, para ele dar uma explicação. Por que essa quadra estava fechada? Conforme o pessoal está falando aqui, eles moram aqui, né? No povoado. Essa quadra nunca foi fechada, sempre aberta. Toda vida é aberta. Toda vida é aberta. Mas por que será? É alguma perseguição? Alguma implicância? Eu não sei dizer por que foi. Foi por uma das questões do meu filho, o prefeito. Meu filho nunca voltou com ele. Quer dizer que ele tem raiva do meu filho. Aí viu aquela questão todinha. Aí mandou... Ele não tem raiva, não. Será? Pelo amor de Deus... Se na hora eu não tivesse desmaiado, quando eu vi meu filho casado... Ela desmaiou no dia da questão? Eu desmaiei. Olha, ainda hoje estou com esse dedo preto no ingrido de uma topada que levei. Olha, se eu tivesse um facão naquela hora, eu tinha cortado a cabeça daquele cara. Eu tinha gastado... Pelo amor de Deus, não diga isso não. Sério? Digo, sério. Ainda bem que não tinha facão por perto. Mas se não eu tinha feito... Ah, bem essa. Eu tinha feito e faço. Para defender seu filho. Ela pega essa peça aí, viu? Isso aqui é tudo para mim, meu filho. Ninguém mexa não, que o facão come no centro. Come no centro. Aqui é terra de Lampião. Não se assuste não, você que está no Rio de Janeiro acompanhando aqui. Aqui é Maria Bonita e Lampião, meu filho. Abaça o facão. Daquela ponte para cá. Sabe para... Olha, foi... Olha, daquela ponte que tem ali para cá. Sabe dessas portas, perguntando. Quantos intrigados Bibi de São Bento tem? Bibi? Ah, é Bibi? É Ivanete e meio da senhora, mas chamo para o Bibi. Todo mundo gosta da senhora aqui. Graças a Deus. Aí, a palavra da dona Bibi. É Bibi do facão. Foi batizada hoje. Se eu tivesse aqui, eu tivesse na hora que eu vi meu filho. Nossa senhora lhe livrou disso aí. Se a senhora é velhinha, ia para a cadeia. Olha, que coisa feia. Eu queria morrer preso. Depois, detrás das grades. E eu quero ser preso e não quero ser meu filho preso. Isso aí. Gente, é... Sim, cadê a mulher do LGBS, hein? Estou aqui, ó. Eu fiquei famosa. Como é que é? Famosa do LGBS. É a senhora que conhece o LGBS. Eu fiquei tentando descobrir. O LGBS, eu ainda dei mais... O LGPS, menino. Eu botei o contrário. Não, mas aqui nós estamos falando o que já aconteceu. O problema é o seguinte. A pergunta fica em aspas. Onde existe o mandato de fechar uma quadra... Não é nem esportiva, gente. É uma quadra aberta. Ontem, a família tinha para mais de dez crianças. Os pessoal lá do Lagoa da Esperança vieram jogar bola fechada. Entraram pelo buraco ali, acenderam a rampa e vieram jogar. Hoje vieram e fecharam a rampa e não vieram de novo. Então, o problema aqui não é o que passou naqueles problemas. A gente está aqui para resolver o problema da quadra. Porque se aqui é do povo, é para estar aberta. Dependendo do que passa, do que não passou. Então, a gente quer uma resposta. Prefeito, por que fechou a quadra de São Bento para as crianças não brincar? Porque aqui tem idosos que caminham. Aqui tem criança que... As crianças vão jogar na peixe. É a única cara de lazer essa aqui, né? É a única... Então, a gente fica essa pergunta. O motivo de fechamento da quadra de São Bento. O que está por trás disso? Por que está atrás disso? Outra coisa. Na hora que a gente chamou o repórter, nós filmamos eles mandando abrir a quadra. E por que não deixou fechada? Que já estava fechada. Olha o grito de São Bento aí. Olha o grito de São Bento aí. Aqui é a mulher do LGBS, que ficou famosa. LGPS, é? Do LGPS. Essa senhora defende quem que a senhora falou? Agora defende todo mundo. Vamos ver o menino jogar. Bora, treina agora aí. Vamos. Vamos lá. Vai, Dioleno. Vai, Isaac. Vai, Dioleno. Vai, Isaac. Vai, Isaac. Vai, Dioleno. Chuta no gol. Bora. É o menino para jogar. É Maradona. Eita, dona. Bora, Isaac. Faz o gol, Isaac. Rapaz, ele é habilidoso. O menino é habilidoso, viu? O menino é habilidoso. Olha a fita. Olha lá. Olha o drible do menino aí. Olha aí, ó. Não é que ele leva jeito? Bem, amigos da Nordeste TV. Essa é a voz do povo. E a Nordeste TV, como sempre. Como é que é a questão aí? Como é que é? Vamos ver por quantos dias. Mantenha aberto, né? Porque eles não mandaram fechar de novo. Qual é a cozinha? Não entra em contato e liga de novo. É isso, ué? É meu neto. É. E eu quero ela aberta para nunca mais... Bibi do facão. Bora lá. Bibi do facão. Bibi do facão. Muito bem. Muito bem. Olha, o que eu quero é ela ser aberta para meus netos brincar, estender um feijão, estender uma roupa que eu não tenho varal, não tenho nada, que não tenho quintal. E para que essa quadra trancada, mandada pelo prefeito. Não pode. Não pode. O facão está guardado. Está guardado. Fiquem ligados que daqui a pouco tem a resposta do secretário de esporte. Valeu, gente. Muito bem. Então, nós vamos falar com o seu Antônio, que é o vigia, ele que toma conta da quadra. E, mais uma vez, quero dizer para vocês que o nosso trabalho é um trabalho imparcial, um trabalho respeitoso. Deixar claro também que os servidores, as pessoas que trabalham no município, eles prestam serviços à comunidade. Que isso fique claro. Seja o governador, o presidente da república, um prefeito, um vereador, um secretário. Essas pessoas precisam entender que elas prestam serviço à comunidade. E esse serviço tem que ser prestado da melhor forma. Bom dia. É o seu Antônio que mora aqui? Ô, seu Antônio. Quero falar com o senhor, seu Antônio. Obrigado. Conversar aqui com o seu Antônio, já que ele foi citado. Seu Antônio, abre o portão para mim, seu Antônio. Como é que eu vou entrar, seu Antônio? Como sempre, todo mundo, gente muito fina, muito simpática. Tá bom. Vou pedir uma cinegrafista para filmar para mim aqui. Venha. Olha aí, ela está toda vaidosa. Vem, né, da Silva. O senhor trabalha há quanto tempo aqui na prefeitura? Rapaz, já tem uns seis anos, mais ou menos. Um seis anos. Seis anos, né. Senhor Antônio, essa quadra, ela sempre ficou aberta de dia e de noite? Pronto. Rapaz, a gente sempre trabalhou com ela aberta. Mas, a partir de um tempo, porque ela lá não tem um portãozinho de entrada, né? A gente passou a fechar porque o pessoal estava usando para botar feijão, estender roupa, que ali é um lugar público e tem que ficar fechado, né? Ali a gente abre para a área de lazer. Eu abro de tardezinha. Eu estou abrindo de tardezinha para o pessoal fazer caminhada, que tem umas pessoas vizinhas que gostam de fazer uma caminhadinha. Então, agora a gente está fazendo o quê? A gente teve a ordem de fechar porque... É... Estava usando... Você mantém a regra, a ordem, né? Eu mandei a ordem porque você sabe. Um lugar daquele ali tem que ficar fechado porque... Às vezes até uma pessoa chega, arromba uma tela, arromba um negócio, então estão fechados ali, não tem como coisar. Aí os meninos chegam para jogar e eu abro normal, né? Que é o certo, né? Dão uma varrida, se for o necessário. Agora que o pessoal estava querendo usar para botar feijão, que ali é um lugar fechado, por quê? Se não tivesse o portão para a gente fechar... A dona Bibi reclamou que ela queria botar o feijão dela lá. Mas não pode. Ela já sabe. Eu quero o bem sempre bem dela. Eu não tenho nada contra ela. Mas eu sou empregado, vou cumprir o que o meu patrão manda eu fazer, né? Então, é fazer agora o quê? A gente vai manter ela fechada até 4 horas da tarde. 4 horas da tarde eu vou abrir para a pessoa até 9 horas da noite, que é o horário que eu trabalho. Questão de segurança também, né? Questão de segurança. É uma questão de segurança. Então, eu vou abrir 4 horas da tarde, porque o pessoal gosta de fazer uma caminhadinha. Pode fazer ali dentro, né? E quando for 9 horas, o pessoal vem jogar até 9 horas da noite. Vai estar aberto. Aí eu vou estar lá com o pessoal até a hora de fechar. Aí na hora que sair, tem que fechar de cadeado. A ordem que o senhor recebeu de lá. Eu recebi de lá. Secretaria do Esporte. Secretaria do Esporte, exatamente. Então, é isso que a gente vai manter. Por quê? A gente vai evitar o quê? A gente vai evitar o quê? Porque ali, quando um jogador sai do futebol, a vez deixa uma sandália, a vez deixa um tênis que esquece. Até eu, que eu vou apagar a quadra, não dou uma olhada e a gente esquece. Então, se ficar aberta ali, vamos supor, aquele tênis some, a responsabilidade vai ser minha, né? Isso você entende, né? Do que eu estou falando. Então, a gente vai ter que manter ela fechada, assim, quatro horas eu vou abrir, o pessoal quiser fazer caminhada, quiser fazer, agora não para estender roupa e botar feijão, porque lá é um lugar público para continuar fechado, entendeu? Feijão não pode, não pode mais não beber, não pode, o feijão não, está proibido. Está proibido. Agora, para jogar e quatro horas, como eu vou abrir normal, o pessoal quiser fazer uma caminhadinha de tarde, de tardezinha, fazer uma caminhada até nove horas da noite, vai estar aberto. Senhor Antônio, não tem nada a ver com politicagem, nada de perseguição. Não, não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa que já era para a gente ter feito, mas não tem nada a ver com política, a gente está fechando, porque é o normal, é o certo. Toda quadra que tiver um alambrado daquela ali, uma tela daquela ali e tiver o portão para fechar, a gente fecha, não é para, assim, para prejudicar ninguém, a gente fecha porque é o normal de uma quadra ficar fechada. Agora, ela vai ser zelada, vai ser na hora que o pessoal chegar para jogar, eu vou abrir normal. E hoje, a partir de hoje, já estou dizendo aqui, reforçando, já estou reforçando que a partir de, já tem uns três dias para trás, nós estamos mantendo ela aberta de quatro às nove horas da noite. porque nove horas da noite ou dez horas, hora que vai ter um jogo. Bom, então, ontem mesmo eu joguei com a galera, né? O senhor jogou? Joguei, já joga ainda, com 60 anos, mas ainda joga bola. A madame, ela joga? A madame? Não, ela não joga, não. Ela só fica em casa. Então, eu joguei com os meninos, abri a quadra lá normal. Quer dizer, eles chegaram e estavam abertos, né? Porque está ficando, nós estamos abrindo em quatro horas, porque o pessoal gosta de fazer uma caminhadinha, um negócio, então está liberado. Quatro horas da tarde, está liberado lá o portão. Não tem problema nenhum. Nada de politicagem, nada de perseguição. Então, dona Bibi, pode guardar o facão, viu? Não tem nada de perseguição não, dona Bibi. Isso. E outra coisa, eu não tenho, assim... Nada contra ninguém, né? Nada contra ninguém. Eu só faço a meia parte porque a gente somos trabalhadores, né? Então, a gente tem que cumprir com a ordem. E outra coisa que eu vou... Só mais dar um reforço. A ordem ali, desde o começo, era estar fechada. Mas como o... Você sabe que sempre o pessoal conversa e a gente deixa aberto para ser liberado. Mas como o pessoal estava usando muito para estender roupa ou botar feijão, aí a gente chegava lá para... Uma noite dessa eu cheguei. Não sei quem botou feijão, que eu não quero saber. Eu só estou fazendo a minha parte. Que eles tenham consciência do que a gente está fazendo, que é para o bem de todos que vão jogar e para o bem da comunidade, para não ter uma questão, um bate-boca e tal. Entendeu? Para não sair conversa aqui, conversa ali. Então, a gente está indicando... Eu estou indicando para você que ali vai abrir 4 horas da tarde, normal. Vai abrir 4 horas. Quando for depois de 4 horas, vai até 9 horas da noite. Vai até 9 horas da noite. Se alguém quiser fazer uma caminhadinha de tarde, pode fazer que está aberta a partir de 4 horas. Já está claro. É Antônio de quê? Antônio Enéas da Silva. São Antônio Enéas. Olha, sou Antônio Enéas. Tratou com muito respeito, com muita ética. Ele está apenas obedecendo ordem. Não está perseguindo ninguém. Dona Bibi, vamos guardar esse facão. Vamos viver em paz. É isso aí, gente. Vamos procurar paz. Já chega de tanta violência nesse mundo que a gente está vivendo. Cada um vota no seu candidato. Que vença o melhor. Mas está claro aí. Da mesma forma que eu dei a voz para o pessoal da Dona Bibi, estou dando a voz aqui para o seu Antônio. Seu Antônio Lopes, né? Antônio Enéas. 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 Eu tentei falar com o garoto, com o David, mas ele não quis falar comigo. Não retornou. Já tem 3 dias que eu tento falar com ele e nada. Precisava colocar a matéria no ar. Está aí. Mas, de qualquer forma, se quiser mandar uma nota para a gente, um videozinho, a gente coloca nas mídias sociais também. David, dando voz para você. Mas que fique claro que o nosso povo de passagem conhece o nosso trabalho. A gente está aí prestando serviço voluntariamente, ajudando as pessoas como o garoto de Vázia, que está perdido. Nós fomos lá. Isso é tudo gasto do meu bolso. Não tem uma empresa que injete dinheiro no meu bolso. Também, se for de forma ilegal, eu não aceito e não quero. Já pedi também um vereador, presidente da Câmara de Vázia, para resolver a questão do esgoto. Ele já me deu um feedback. Diz que vai resolver o problema. Já conversou com o prefeito Pedro Salles. Vão fazer o esgoto lá das casas da dona Vila e do pessoal lá do Madalena, que está sofrendo. É muita coisa que esse canal vem fazendo. Vem procurando fazer o bem. Já fiz matérias aqui também em passagem. Então, gente, se desarmem. A voz aqui é do povo. Não permitam palavrão, não permitam baixaria. Desrespeito a ninguém. Aqui a gente trabalha com ética e respeito. Esse é o canal Nordeste TV. Leto, quer falar, Leto? Leto, dá aí, ó. Deixa eu falar com ele aqui só um pouquinho. Isso aqui é um amigão também, ó. Isso aqui é um parceiro, né? Um parceiro que me ajudou a construção da casa também lá de Cajazeiras. Eu tenho muito que agradecer esse cabra aqui. Gente fina. Muito obrigado. Nosso trabalho é bom ou não é? É verdade. Vamos dar continuidade. Deus queira. Se inscreva no canal. Acredita e se inscreva. Obrigado, gente. É isso aí.